Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre irregular verbs. Irregular verbs que são aqueles que não seguem a regra geral de formação do passado e do particípio passado, que é quando se adiciona o sufixo ed aos verbos. Então quando a gente não faz isso, quando a gente não adiciona o ed no final dos verbos, nós temos um irregular verb que pode fazer o passado e o particípio passado de qualquer forma, de qualquer maneira. Vamos ver alguns exemplos de irregular verbs. Então nós temos assim, o verb to make, to make, made, made, to make, made, made, que é fazer. No infinitivo, a primeira coluna é o to make, quando ele não está conjugado. Na segunda coluna, que é o passado, é o made. E na terceira coluna, que é o particípio passado, também made. Então as duas formas são iguais no passado, né? Nós temos o verbo to meet. To meet, met, met. To meet, met, met, que é encontrar. Então também na primeira coluna, o to meet, que é o infinitivo do verbo, não está conjugado. Na segunda coluna, que é o passado simples, o met. E na terceira coluna, que é igual à segunda, o particípio passado, também met. Vamos ver alguns exemplos de como usar esses irregular verbs? Nós temos o primeiro assim, ó. She always makes her bed. She always makes her bed. Então ela sempre arruma a cama dela, ela sempre faz a cama, né? She didn't make her bed yesterday. Ela não arrumou a cama ontem. Então aqui a gente está usando o make, porque o verbo auxiliar, o did, já está no passado e na negativa, certo? She has made her bed for years. Ela tem arrumado a sua cama por anos. Um outro exemplo com o verbo to meet, é assim, ó. I like to meet new people. I like to meet new people. Então eu gosto de encontrar pessoas novas, eu gosto de conhecer novas pessoas, né? I met my friend last weekend. I met my friend last weekend. Eu encontrei minha amiga nos final de semana passado. I've never met someone like her. I've never met someone like her. Eu nunca encontrei alguém como ela. Ok? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então quem gostou, dá aquele curtir aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal no YouTube, que é o Inglês Grátis com Daphne. Você pode também passar lá no Facebook e dar um curtir na nossa página ou dar um like, que você vai ficar por dentro das novidades e pode assistir os vídeos lá também. Ok? Como é que se inscreve no nosso canal? Clica nesse botão aqui ao lado e faz a sua inscrição. Ela é gratuita, alright? Vocês entenderam o nosso vídeo de hoje? E posso te esperar então para a nossa próxima dica? Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!